Olá, há duas semanas atrás nós iniciamos o processo de disponibilizar no site da LAVE a Biblioteca Digital. Esse é um espaço de contribuição coletiva e de construção coletiva de um lugar para compartilharmos informações sobre pesquisa. A Dilamar apresentou para vocês a linguagem em exemplo. A Branca falou da LA Info e hoje eu venho falar do Saindo do Forno. O Saindo do Forno é um espaço onde compartilhamos um artigo atual de um pesquisador ou de uma pesquisadora em linguística aplicável. Neste mês de janeiro, o artigo que estamos compartilhando é do Gabriel Nascimento. O título é Fascismo e o Ensino de Liga em Inglês. Convido você a muito. Obrigada. Para contribuir, por favor, mande para a gente ideias, artigos, sugestões nesse link que está aqui. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto